No final do ano passado, ao lado de Amigos da Música, Marília Mendoza participou da edição de Natal do Masterchef. Cozinhou? Claro, soltou a voz. Que loucura é isso? Quando eu vejo os três, me parece uma divindade, uma coisa maravilhosa, com aquela luz em cima, um impacto gigantesco. Emocionada, eu acho que essa é a palavra maior de tudo isso. Olha o que eu tenho pra ser. Ah, que lindo. Pode levar pra casa depois? Vai, pode. Que legal. Ganhando o novo presente. Que honra, obrigada. Eu tive um filho recentemente. E até esse momento que eu tive o filho, eu era a filha. Então, eu nunca tinha feito nenhum ovo frito, nada. A minha mãe sempre cozinhou pra mim, sempre fez as coisas pra mim. Teve um belo dia em que eu olhei pra ela e falei, mãe, tô com fome. Ela falou, e eu tô cansada. Você se vira. Eu tentei fazer um cheesecake uma vez e ficou... Eu não gostei. A galera comeu lá em casa, mas acho que foi só pra me agradar. Eu passei muito tempo sem gostar do arroz com passas. Mas aí depois eu acostumei. Eu falo que meu paladar ficou adulto, assim. Tô aqui mexendo, 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 mexendo. Não preciso nem treinar braço hoje, mas... Tá bonito também. Melhor eu ir... Tchau! E aí, tudo certo? Só queimei a mão aqui, mas tudo bem. Deu vontade, hein? Bom, né? O Pericles tem toda uma história com o lombo e eu só fui atrapalhar fazendo o meu risoto. Sempre tem aquele amigo que faz a coisa boa e o outro que atrapalha. Descubram quem é o que atrapalha. O risoto da Marília Mendonça. Tá bem temperado, tá saboroso. A uva pasta gostosa, eu gosto de uva pasta também. Porém, pra mim faltou um pouco de cozimento. Ah, tá. E dá pra comer? Sim, dá, lógico. Falta um pitinho, assim, mas dá pra comer. E a gente fica a dupla desse dó e... Vocês, Pericles. E a gente fica a dupla desse dói, mas dá pra comer, mas dá pra comer, mas dá pra comer, mas dá pra comer. E a gente fica a dupla desse dói, mas dá pra comer. E a gente fica a dupla desse dói.